Ai, ai, a aula hoje foi uma bosta. Teve tarefa, era, 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 teve mamãe, mas depois eu falo... Vai fazer a tarefa! Vai, vamos lá, ó, dois vezes dois. Olha, mamãe, analisando aqui, eu acho que dá cinquenta. Ah, não, é sacanagem. Ó, filho, vamos lá, ó, oito vezes oito. Quarenta e um. Puta que um pai. Calma, amor, o que que tá acontecendo? O nosso filho é um jumento. Ah, não fala assim, ó, vamos lá. Seis mais dois. Acho que dá oito. Aí, ó, tá vendo, amor? Aí, ó, oito mais cinco. Duzentos e trinta e quinze. Caraca. Nossa, amor, você ensinou errado pra ele, não é possível. Claro que não, amor, eu ensinei certinho. Então tá, quero ver, quanto que é? Dez mais vinte e cinco. Sete. Cata, capilocopo.